Nos dias de hoje, cada vez mais procuramos por coisas que estejam fora do lugar comum, que tenham um diferencial, um atrativo a mais. Oferecer o novo é provar que dá pra fazer diferente e melhor. Pare e pense, por que ser igual se podemos ser melhores? Por isso nasceu a Ásia, uma incorporadora que já sabe que empreendimentos imobiliários precisam de muito mais do que projeto, material e mão de obra. Porque para erguer sucessos com solidez, qualidade e transparência, é necessário colocar algo a mais em cada realização. Precisamos também de paixão, entusiasmo, criatividade e respeito. Está na hora de conhecer essa empresa criada por gente que vive e ama o que faz. Gente que nasceu e respira esse ambiente. Gente que mais do que experiência, tem vivência. A Ásia convida você a participar dessa história que está apenas começando. A Ásia convida você a participar dessa história que está começando. A Ásia convida você a participar dessa história que está começando. E para impulsionar seu sucesso, a Ásia se uniu a João Fortes Engenharia. Uma parceria que chega para somar solidez e credibilidade. Com um histórico de sucesso, confiança e experiência. Experiência essa que conta com mais de seis décadas de atuação no mercado imobiliário. Traduzidas em mais de oito milhões de metros quadrados. Construídos nas principais cidades do Brasil. Proporcionando mais qualidade de vida. E trazendo sempre um diferencial único. A qualidade João Fortes Engenharia. Vem aí o One Offices. O empreendimento comercial do jeito que você queria. A união da arquitetura moderna com o conforto e a praticidade no bairro que mais cresce no Rio de Janeiro. Recreio dos Mandeirantes. Mais do que um bairro, uma região que começa a viver um período de grandes transformações em virtude da realização da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Grandes obras como a duplicação da Avenida das Américas. O túnel da Grota Funda. O sistema de transporte público BRT que ligará o recreio até a linha 4 do metrô. Além dos corredores viários trans-oeste e trans-olímpica. Que irão ligar o bairro a diversos pontos da cidade. Torna a região local ideal para quem pensa em investir, viver ou trabalhar. Para se ter uma ideia desse crescimento, de acordo com o IBGE, o bairro cresceu 120% nos últimos 10 anos. Num raio de 2 quilômetros do One Offices, existem mais de 50 condomínios residenciais. São aproximadamente 7 mil unidades. Sua empresa estará perto de mais de 22 mil potenciais clientes no melhor ponto do recreio. Bem em frente ao recreio shopping e a uma das estações BRT. Salas comerciais de 20 a 38 metros quadrados que contam com um eficiente business center, com videoconferência, sendo um auditório e duas salas de reunião. As salas são preparadas para piso elevado e infraestrutura para split. Para que tudo fique exatamente do seu jeito. Com uma infraestrutura completa. Academia que será entregue e equipada, espada com hudro, piscina ever swimming, sauna e sala de massagem. O One Offices terá também o conceituado restaurante Rio Brasa e tudo o que você precisa à sua volta. Todas as áreas comuns serão entregues e decoradas por Pedro Paranaguá e os agradáveis jardins internos com paisagismo de Sérgio Santana. O projeto arquitetônico do One Offices é assinado pela STA Arquitetura. Além do serviço de manobrista com sala VIP e vários outros serviços pay-per-ins para o seu conforto e praticidade. Sem esquecer da segurança e tecnologia. Circuito interno de TV com acesso às câmeras pela internet. Vigilância 24 horas, cartões magnéticos e acesso Wi-Fi nas áreas comuns. O One Offices também atende a vários itens de sustentabilidade que reduzem os custos de manutenção do jornalismo. O One Offices é perfeito para quem gosta de viver e trabalhar com muita qualidade e estrutura. Por isso a João Fortes e a Ager trouxeram o empreendimento comercial do jeito que você queria e bem pertinho de você. O One Offices, o primeiro do seu jeito, no melhor do recreio. O One Offices, o primeiro do seu jeito, no melhor do recreio.